Fugiu Ele se capoleu, se cabe deu, fugiu. Ele se capoleu, ele se capoleu, se fudeu, fugiu. Não quis saber o assunto, não quis dizer. Entendia quase tudo, disse a pena. Fugiu, não queria entender que o certo era duvidoso, eu honrar tudo a você. Fugiu, fugiu, fugiu da realidade. Fugiu, fugiu. Sem a qualquer maneira de dizer que era certo as suas teorias. Louca no país, fugiu, fugiu. Ele quer saber o chão, sabe o chão, quer saber o chão, quer ser o chão. Fugiu, fugiu. Quando alguém pisou no seu pé, falando toda a verdade que ele é, fugiu. Fugiu, fugiu. Não quis entender o que as pessoas tinham para definir a sua imagem. Fugiu, fugiu. Os loucos é mesmo assim. Fugiu, fugiu. Dando um troco até pra si. Fugiu, fugiu, fugiu da realidade. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu pensando que isso era tudo que ele dizia era verdade. Olha o caba safado. Cachorro, canaia. Cachorro, canaia, safado. Fugiu. Quando alguém falou a verdade, ele sai de mansinho. Quando alguém fala a verdade, ele cai com o cavalo e sai mansinho. Fugiu, fugiu. Não sabe entender o que é o certo ou o errado. Se flascou, ele fugiu. Fugiu. Fugiu, fugiu. Fugiu, foi pra puta que pariu. Foi pra puta que pariu. Foi pra puta que pariu.